A teor do disposto na Lei Estadual nº 7.669, 1982, Lei Orgânica do Ministério Público, em relação à Corregedoria-Geral do Ministério Público, é correto afirmar que incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público a indicação de um Procurador de Justiça para exercer as funções de Subcorregedor-Geral do Ministério Público, que será designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 15. O Corregedor-Geral do Ministério Público indicará, ao Procurador-Geral de Justiça, que o designara, um Procurador de Justiça para as funções de Subcorregedor-Geral do Ministério Público que o auxiliara em correções e inspeções nas Procuradorias de Justiça e no controle de vacancias e provimentos das Promotorias e Procuradorias de Justiça, substituindo-o em eventuais faltas, impedimentos e suspeições.